Clubbing Curious Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 21h às 23h. Clubbing Curious Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Sejam bem-vindos a mais um programa Clubbing aqui na Horizonte Algarve. Hoje trago um convidado, pertenço ali aos amigos que eu já tinha trazido, o Dany Gato, o Alex Costa e o S-Ville. É ali naquela zona ali de quarteira, que tem um estilo de música, é mais para o afro. O meu convidado é o Molatão. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Molatão, tu tens o nome, não é? É João, não é? Sim. O meu nome mesmo é Paulo. Paulo. Mas todos tratam pelo Molatão. Molatão. Estamos aqui a falar. Há quanto tempo já pões música? Ponho música já aproximadamente desde os 14 anos, aí 15 anos. Isso dá em anos? Em anos dá... 12 anos, 13? 14. 14 anos. Há 14 anos depois de música. Sim. Mas mesmo assim a trabalhar há 8. Há 8. Profissional há 8. Há 8. Há 8 anos. Inicialmente, qual foi o estilo de música que te fez entrar nisto? Sempre foi... No início era Kuduro. Que era a música mais eletrónica que eu gostava. Depois foi tocando um pouco de tudo. Porque eu era muito... Praticamente fã de um DJ daqui do Algarve, na altura. Que é? O DJ Yellow. O Yellow. O Yellow. Yellow. O Fábio. Ele era, na altura, dos melhores... E para mim, continua a ser ainda dos melhores DJs a nível versátil, neste caso. E quando eu ia lá, ver, na altura que era no Latino América, ia-lhe ver e levava músicas novas. E era tipo trocas de favores. Ele levava as músicas em CD e dizia assim, olha, tenho aqui as músicas, deixa-me tocar um bocadinho. E tocava. E tocava no Latino? No Latino América. No Latino América. Já há muitos anos atrás. Por acaso. Isso era em... Em Vila Moura. Em Vila Moura. Agora o que é que é? Agora é o ponto final. Já foi o Silver Shine. Já foi o Silver Shine. A música que estás a passar é o Afro, não é? É o Afro. É o Afro. Neste momento é o Afro. É o Afro. Eu tenho que reparar que tens posto aí umas histórias. Tu tens tocado ali no Dice, não é? Sim. Por acaso, sim. No Dice. Mas no Algarve não existem mais casas nenhumas a tocar Afro, ou existe? Existe. Tem o Clube Vida, tem o Liberge, fazem festas de vez em quando. E tem outras casas que agora estão a apostar no Afro. Agora começam a apostar mais, mas antigamente a casa que fez sempre essas festas era mais... Tipo, grande era o Dice, que era o Black Check. O Black Check, pois. Agora é que está a mais dar projeção a vocês, não é? Sim, agora está a dar muito mais projeção. Pois, porque eu tenho... Só por aí é que eu tenho o descoberto de vocês. Só pelo Dice, porque até à data o teu nome de vez em quando ouvia falar. Mas era muito discreto. Porque calhar o estudo musical não é o que eu acompanho. Daí... Não haver mais coisas, mais sítios onde tu tocas. E tu viraste mais para o Afro, ou seja, o teu percurso foi, que era Kizomba, não é? Era estudo versátil. Tocava tudo. Kizomba, funk, hip-hop, naja, tudo um pouco. Tocava tudo um pouco antigamente. Agora só tocas Afro? Só Afro. O funk brasileiro, não. Não, porque eu quero... Eu, durante a pandemia, eu antes da pandemia produzia. E depois parei durante um tempo, durante muito tempo. Estava a aprender. E agora, com a pandemia, voltei a produzir. Então... Feaste mais tempo? Comecei a ter muito mais tempo para fazer as minhas coisas. E afeiçoei-me mais ao Afro. Porque é o estilo que eu consigo mais... Eu identifico muito mais. Pois. Mesmo a nível... E o que estávamos a produzir era o quê? Era também Afro? Era sempre... Antigamente, quando comecei, era Kizomba. Fazia umas Kizombinhas, assim... Era para ver o que é que gostava. O que é que saía. Experimentei Kizomba. Não gostei. Depois, experimentei o Afro. O Afro saiu... Já é um beat mais... Já é mais... Aquele que tu... Dançável. Dançável, exatamente. É. Exatamente. Mas isso... Essa viragem e essas influências teve alguma coisa a ver com o Daniel Gatto? A projeção que ele está a ter agora? Ou era algo que vocês já estavam a querer? O Daniel Gatto veio só ajudar a nós aqui no Algarve principalmente a acreditar que é possível. Porque nós no Algarve temos muito pouca visibilidade. Mesmo fora, se forem ver, o único DJ agora conhecido no Algarve é o Daniel Gatto. Né? Antigamente, nem o Daniel Gatto era conhecido. Porque nunca deram abertura ao pessoal do Algarve. E agora com ele a sair mais, a ter mais projeção, nós conseguimos ter projeção também no Algarve. E as pessoas começam a acreditar mais que aqui também tem talento. Mas tu estás a falar de DJs ou de estilo musical? DJs, estilo musical... Porque no Algarve tem muito talento, a nível geral. E nunca apostam no Algarve. Apostam sempre mais... Isto fora é que é bom. Na capital. Sim, mas tu vais a tocar a uma casa em Lisboa, não é? Não fui tocar no Porto. No Porto, como é o nome da casa? Alma Privé. Alma Privé. Mas há uma que o Alex Costa costuma ir lá tocar em Lisboa, não é? Em Lisboa... Em Lisboa... O Alex... Ele foi a um bar, acho eu. Um bar, sim. Um bar. Mas eu ainda não fui lá, a esse bar. Eu já toquei em Lisboa, por acaso, também já. Já há algum tempo. Toquei no Ondeando, Sétima Arte Famões, Sétima Arte Correios, toquei no Main. Em Famões existe Sétima Arte? Existia, há um tempo atrás. Ah, então veio para Correios depois? Não, era o mesmo dono, supostamente. Em Famões e Correios. Famões é... Ao Pé de Louros? Acho que sim. Já foi há muito tempo. Pois, ao Pé de Louros. E tu estavas a falar que tinhas produzido e agora paraste. Não, agora continuo a fazer. Tenho músicas para lançar no futuro. Tanto que já fiz uma música com um DJ também do Algarve, que é o Arli. Temos uma música para lançar em breve. E tenho outros projetos também para lançar. Com outros DJs de Moçambique. Essa vertente do Afro, que atualmente há muitos baixos em Far que tocam o Afro, ou seja, é uma mistura, fazem tudo, e há DJs que tocam o Funk e mais o Afro. Sim. Não há... Vocês não correm o risco também esses DJs começarem a tocar mais Afro e tentarem ganhar espaço a vocês? Ah, não. Isso há espaço para todos. Acho que há espaço para todos. E nós, tipo, neste meio, acho que devem ser rotativos. Os DJs devem estar sempre a rodar. Não ser sempre os mesmos. Porque senão torna-se um ciclo muito vicioso. Depois ficam só a ver os mesmos DJs, depois fartam-se daquele DJ. Pois. Até cansa. Até cansa o mesmo. Até cansa o artista. O artista fica... Fica espremido ao máximo. Exato, exato. E depois não há novidade nenhuma. Pois. Não há novidade nenhuma. Alex... Não, Alex não. O latão. Praticamente só existe o DICE. Sim. O... O... O outro parque, o outro... Clube Vida. O Clube Vida. Pronto, o Clube Vida... Também aposta muito. Sim. Mas Faro, gostavas de ir para Faro? Gostava. Era uma aposta. Era uma boa aposta. E uma boa aposta seria no Twice. É uma casa que ainda não fez Jafro, mas era... Era bom apostar, se calhar. Se calhar que também ainda não fez, porque, pronto... É uma casa que, como está, tem sempre público, não é? Já tem o seu público-alvo. Já tem o público-alvo. Exatamente, exatamente. Tem o público e então não... Não aposta... Não aposta em coisas novas. Ou então, se calhar, porque tem receio de alguma coisa... De alguma coisa que... Tu, neste momento, tu trabalhas... Tu trabalhas... És tu... És tu que procuras as coisas ou não tens agente, pois não? Não, estou sem agente neste momento. Mas tinhas? Tinha. Tinha a show classe. Mas neste momento foi a show classe que me arranjou a data no Alma Privé, por acaso. E estou muito agradecido a eles, neste caso ao Mica, por me ter feito... Ter me dado essa oportunidade, e à casa também, por ter dado essa oportunidade. E foi... Só que... Eu acho que, no meu ponto de vista, o manager tem que estar 100%... Quase ativo... Tem que estar 100% para o artista. Para poder também... Poder partilhar certas ideias, para poder facilitar algumas coisas no trabalho. Pois. E tu achas que esse... De qualquer jeito devia ter um agente? Isso é que dava a projeção da obra? Acho que sim. Porque nós já discutimos o valor. Por exemplo, chega um dono de uma empresa, na casa, chega para nós, olha, quer para o próximo fim de semana. O valor é... Quanto é que fazes? Ah, o valor é X. Ah, isso é muito caro. Faz mais baixo. E começa sempre assim. Se for um manager, já fica mais fácil. É que o valor acabou, é isto, é isto e aí. E as condições, tudo fica diferente. E a nossa maneira... Na nossa recepção, na discoteca, é logo diferente. Quando nós vamos com o manager, quando vamos sozinhos... Sim, muito mais profissional. Muito mais profissional. Mas poderá correr o risco de não acertar valor. Já sabes que é o empresário que é sempre mais barato, não é? Sempre muito mais barato. Sempre muito mais barato. E atualmente, como as coisas estão... É espremer ao máximo. Espremer ao máximo. Sim, eu vou mostrar aqui uma coisa aí. Aqui, olha aí. Aí, a tua página do... Tu trabalhas com o Instagram mais, não é? Trabalho com o Instagram mais, por acaso. Como só tens ali... Vou por aqui para a pessoa ver. Só tens aqui 139... Publicações. 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 Esta foi a minha música, por acaso, que fiz com um DJ. Essa? Esta. Para mim, é um dos melhores DJs a nível de afro. Produção. É um dos melhores. Fizemos o Rules 2. Por acaso. Este, que é o Car Fox. O Car Fox. É português? É português. Ele é cabo-verdeano, mas é... Vive cá. Vive cá. Vive cá. Eu não vou pôr a música... Isso está editado, não é? Está editado. Está editado. Eu não vou pôr, senão... Cortam logo aqui o... Cortam logo aqui o... O vídeo logo aqui, antes de começar a tocar. Não, mas... E se fizeste esta música com ele, e o que é que esta... O que é que trouxe? O que é que trouxe? Qual foi a mais-valia? Ou ainda não deu frutos? Já deu frutos. Porque nós, ao produzir com outros DJs, vamos sempre aprender alguma coisa nova. E eu estou numa face... Eu sempre fui ambiciosa. E quero sempre muito mais. E quero sempre aprender mais, e 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 mais. Sim, sim. Mas a nível de conhecimento, pois acredito que sei que tinhas aprendido mais. Mas a nível de artista, trouxe-te alguma mais-valia já a teres produzido a música ou ainda muito sede? Trouxe, trouxe. Trouxe conhecimento. As pessoas dão mais valor. Hoje em dia, ser um mixer é uma coisa. Ser DJ produtor é outra. As pessoas dão muito mais valor. Porque as pessoas vão ouvir, vão para a discoteca para ouvir a nossa música, que a gente fez. E às vezes é bom nós mostrarmos sempre trabalhos novos. Portanto, cada vez que eu vou atuar, tenho sempre uma música nova. Pelo menos produção minha. Isso foi ontem. Isso foi ontem, cara, aí que eu consigo parar isto. Isso foi ontem, eu fui tocar no Illuminati. Pois, ele apostou no Afro, não é? Não, essa casa já apostou há muito tempo. Já há muito tempo. Mas sim, mas estava um bocadinho no Kizomba e depois estava um bocadinho perdido. Eu fui o DJ residente lá em 2015, por acaso. Fui lá durante seis meses, construímos a casa quase do zero. Estava vazia. Até depois ficar composta, bem cheio. Mas foi bom. Enquanto lá estive. E o dono agora vai apostando mais no Afro porque todas as casas, querendo ou não, começam a fazer. Aquela zona de Vila Moura e Correteira. Zona de Vila Moura. Mesmo outros sítios já começam a apostar porque, querendo ou não, o maior consumo está aí. As pessoas vão para a festa de Afro, querem consumir sempre, abrir garrafas e entre outras coisas. Isto aqui é uma das fitas também lá do Castro. Em Coimbra, sim. Em Coimbra. Isso foi derivado a um amigo meu, o Dani, lá de Quarteira também, amigo meu de infância, juntamente com outro rapaz de Coimbra, o Maia. Que me... Que arranjou-te esse dia a seguir. Arranjaram, já. E se Deus quiser, em Maia, vou estar de volta na cama das fitas. Então, o Afro é a aposta agora deste ano? O Afro é a aposta. Tem muita coisa ainda para sair. Muita coisa nova. Por acaso. E isto é lá no DICE? Isso foi no DICE. Exato. Foi uma sessão fotográfica que fizemos, pós-flayers. Isso também é algo que estás a apostar, não é? Uma imagem mais produzida para vender melhor. Pós, eu também sou da mesma opinião. Porque hoje em dia as pessoas comem com os olhos mesmo. Os olhos com os olhos, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. E aqui, pá, para te contactarem basta só ir aqui ao... Mandar mensagem. Mandar mensagem. Fica mais fácil, ou se não, a maior parte das casas já tem o meu contacto e ligam-me. Ou se não, mandam mensagem no Instagram. A maior parte é mais mensagem, porque são casas que eu já trabalho há algum tempo. Já me conhecem. As novas é que vão mandando mensagem, vão vendo vídeos, como aconteceu, por exemplo, com o vídeo do DICE, que eu tenho aí embaixo. Esse aqui. Este vídeo. Por exemplo, deu-me muita projeção para outras casas. Graças a isso, se calhar conseguiram ao Alma Prevê, conseguiram ao Lecomia, ainda na Figueira da Foz. Sim, sim, sim. E ao Xixa Drinks, no Porto também. Deu-me uma projeção um pouco boa. E a música de fundo é a minha música com o Arli, DJ Kiddo Algarve, também. E agora, para este verão, achas que as coisas ainda estão muito reticentes sobre o que está andando-se a passar? Ou já há contactos que já te contrataram para algumas datas? Para este ano, 2022? Para o verão ainda não tenho nada. Já houve algumas coisas faladas, não muito certo, mas tem algumas. Coisinho, no Algarve, ainda. Eu gostava de ir para fora, por acaso. Fora do Algarve ou fora do país? Fora do país. Estou a trabalhar para isso. Para ganhar uns trocos valentes. Para ganhar uns trocos valentes. E para o reconhecimento é bom. Para o reconhecimento é bom. Porque o que é mais engraçado, o pessoal de fora apoia muito mais do que o pessoal daqui de baixo. Por exemplo, nós fazemos uma data no Algarve, não vemos muito público. Nós vamos, por exemplo, fui ao Porto, recebi um feedback muito positivo. As pessoas mandavam mensagem, ainda depois a dizer que gostaram da noite, isso tudo aqui no Algarve não acontece isso. É uma zona mais pequena e há muitos... Lá também há, não é? Dizia já é de todo lado. Mas é uma zona muito pequena e há espaço para todos, mas a mentalidade ainda é mais menina com a região. Isso é verdade. É um bocadinho, é um bocado triste, mas é verdade. Até o próprio... É o que eu costumo dizer aqui. Não custa nada fazer isto, pôr aqui um gosto. Nas coisas, isso é um apoio ao artista e ninguém fica abaixo ou acima de ninguém. E isso é sempre uma motivação para qualquer artista. Olha, por acaso está aqui o... O DJ Martin. O gosto do DJ Martin, que é o DJ do Kiss, que é uma pessoa impecável. Por acaso é grande pessoa. Conheço ele, por acaso. Já a tive cá. Muito boa pessoa. Já a tive cá. E, por acaso, como artista é muito bom também. É um DJ que eu gosto muito de lhe ver tocar. Então, este verão ou este ano, tens perspetativas de produzir alguma coisa e editar? Ou vais mais apostar na carreira do DJ? Vou apostar mais na carreira do DJ. E queria ver, já há dois verões estou a tentar fazer a mesma coisa. Este vai ser o segundo, supostamente. Em produzir algo com uma rapariga do Olé. Ela vai mudar a voz só. Eu já lhe dei os instrumentais. Agora estou à espera para poder lançar. Para a gente fazer hits de verão. Coisas tipo Afrotec. Afrotec. Para entrar no outro mercado. Aqui, em Portugal, já falamos do Danny Gat. Será um DJ que referência para ti, não é? Sim. Há mais alguns que, a nível nacional, que... Tem. Tem o Lil Cox, o Braid, o Barata, assim... E internacional, a nível topo. A nível do topo. Topo. O básico, Black Coffee, Simza, Jeff, Dacapo. O Temba. O Temba também gosto. Mas é um estilo mais... Isso é mais alce, não é? Mais alce. Mais alce. Mais... Buruntuma. Querendo ou não, também está a um nível muito superior. Isso são DJs que segues? São DJs que eu gosto. Sigo o trabalho e gosto bastante. E tentas fazer alguma coisa idêntica? Tento fazer quase igual, mas dentro do meu estilo. Que é uma coisa mais para se tornar mais pessoal. Para as pessoas verem e notarem a diferença. Pois, seres uma identidade tua. Sim. Identidade tua. Tu achas que se vivesses na zona de Lisboa, tinhas mais possibilidades? Se calhar. Tinha mais visibilidade. Isso era certo. Mas também há mais DJs? Muito mais. Concorrência maior. Pois. Mas aí dá mais vontade. Quando a concorrência é maior, temos que nos esforçar. Para poder... Ter o destaque. E acho que em Lisboa, Lisboa, Porto, é onde qualquer DJ onde se puder trabalhar lá, vai ter um destaque muito maior do que trabalhar aqui no Algarve. Nós aqui no Algarve, para muitas casas não passamos de DJs praticamente, entre aspas, residentes. Só vamos lá, fazemos a casa, para os outros DJs chegarem, ou outros artistas, poderem fazer o resto do trabalho. É um bocadinho grato, não é? Um bocadinho. Mas estamos a trabalhar para... Para mudar... Para poder mudar. Não quero desiludir, não quero desiludir, nem vou falar sobre isso, de uma pessoa que já anda aqui há muitos anos. É. Isso é uma coisa que é difícil de... de mudar um bocadinho aqui, essa plica com os de fora que são bons. Os de fora são bons. Há bocadinho estava-te a pedir aqui uma musicazinha, para poder no fundo, tu disseste, pode ser já esta. Tu vieste assim à toa, tu vais fazer um set do que te vai na alma? É sempre. Porque não preparaste nada, não é? Nunca preparo nada quando vou para as discotecas, em lado nenhum. É... Faço no momento, consoante a casa, consoante as pessoas, depois também consoante o meu estado de espírito. Vai... Pois. Rodando. Eu nunca gosto de fazer algo que já venho estudado, porque depois falha, vou ficar chateado. E vou expressar isso na minha... na minha cara, ou assim, então prefiro sempre fazer tudo... freestyle, como se diz. Freestyle. É o que vier. É o que vier. Vamos aqui, só fazer-te uma última pergunta. No próximo fim de semana, o que é que tens aí marcado? Próximo fim de semana, não tenho nada, em princípio. Não tenho nada. Quando é que a gente poderá te ver na próxima vez? Em princípio, a próxima data será no 10, dia 4, de fevereiro. Dia 4 de fevereiro. Em princípio. Sozinho? Sozinho ou com mais alguém? Não, vou com mais alguém, em princípio. passei Lady's Night, David Dico, o DJ Sugar, e mais alguma coisa. Eu tenho que reparar que vocês, vocês não têm tocado, o artista não tem tocado sozinho, tem sempre mais algum DJ lá no Dice, não é? Tem sempre um DJ ou outro. Ou outro. Nunca é só um a fazer à noite? Fica sempre fatiado. Fica para aí duas horas, uma hora e meia, de sete cada um. É por média, é sempre isso. Isso é muito pouco. Pode mostrar. Para poder mostrar. Mas depende também da hora do pico que se toca. Eu nesse vídeo, por exemplo, toquei mais, eram quatro, das quatro às seis. Deu as horas. E foi a hora do pico, quando estava tudo cheio. Correu bem então? Correu, por acaso, correu bem. Correu bem. Quem é que fez o vídeo? Foi o Kurt. Este rapaz. Este rapaz está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que, quando já aqui um bocadinho de visibilidade, aquele rapaz. Ele é de onde? Ele é de Dalmarsil. Olha o taco. Ele trabalha agora com o Dice. Sim. Sim. Foi o rapaz que o levei para Coimbra também. Não fez o vídeo do Coimbra. Este? Ah, esse vídeo. Das camas das fitas. Exato. Isto tem que ser uma aposta. Os DJs têm que perceber. Têm que apostar na imagem. Que isto é a imagem. Além da música, é o que vende. É o que vende. É o que vende mesmo. Exato. Bom, é o Mulatão. Então, vamos dar início aqui ao nosso set. Mais ou menos duas horinhas de música. Se quiserem, se quiserem convidar aqui este rapaz, aqui o Mulatão, dar aqui uma forçazinha ao pessoal do Algarve, fiquem para ver aqui o trabalho dele. E depois é só. Dar um likezinho ali na página do... 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 Do Instagram. Do Instagram. Do Instagram. E... E contactar, que ele faz um preço... Acessível. Acessível. Isto a malta queira é tocar. Queira é tocar. Aproveitar que agora, enquanto é barato, depois começa a fama a vir. É o que eu digo, aproveitem, enquanto é pequeno. Quando for grande, vão querer. Já não há dinheiro para... Exato. Exato. Então, fiquem aqui com... Com o Mulatão. E até à próxima sexta-feira. Horizonte Algarve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o Mulatão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.